A 011 está iniciando o patrulhamento, que é a PQRV, já estou com um assalto na rede, que é sério? É, sentia do Central Park. Um indivíduo embriagado aí. Pô, o vinho está dando uns burros no meu americano. É, por que o carro está fricando? Parece que está indo para frente e para trás. Pido, parece que eu consigo trampar aqui em um ingote aí, que é sério? Divida princípio, embriagado aí. É... Eita, pega, eu vi um carro passando com tudo ali, velho. É, só viatura. Aquele aqui. Eita, o cara matou, velho. Parou, ladrão, parou. Parou, parou. Nossa, a minha A.40 fez igual a um aglote. Opa, positivo, voa a QTI, QTI. É, próxima a estrada aí, QSL, a U-Express aí. QSL? Um Station M1 ou um cinza aí, QSL? QSL. Tô bem reto, bem reto. Vai sair. Saiu. É o ingote? O ingote? Exatamente. Opa, parou, parou, parou. Vai, vagabundo. Elastômero, vai. Nossa, já abordou, né? Eu vou me deslocar. Tô com um assalto aí na rede. Nossa, eu cheguei no outro. Cheguei no outro assalto ali. O cara já tava morto. É, indivíduo liberado aí. Só vou inchar o veículo aí que isso tá irregular. Descobri o que tá fazendo na viatura frica. Peraí, Chinório. Tem QTH já aí? Tá na mão já o QTH. Tô cortando a rua do meio do Central Park. Eita, eita, bati. Goa muito larguinho, bicho. É... Próxima ponte, QSL. É... Sentido BPM. Nossa, o cara tá agredindo, tá agredindo, tá agredindo. Já meti logo o atropelamento. Parou. 041, tá QTI. Ih, parece que o cara ficou machucado, hein? Não, ficou não. Parou, ladrão. Parou, parou. Parou o doido. Parou o doido. Nossa, o cara veio pra cima de mim, velho. Tomou uma bala de borracha bem no meio da cara. E o outro, meu parceiro, deu um tiro de... De fuzil. É aqui o QTH. Tô com um assalto aí na rede. Vou averiguar lá. Positivo. Aê, vai. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Não tem nada pra você olhar aqui, não. Bora todo mundo, vai. É, caiu o terceiro assistido aí, QSL. QSL, eu tô com 11 em dívida armada, QSL. Brevidade na rede aí. Positivo. É, bem no meio do Central Park, QSL. QSL, vou tá quietando isso aqui e inquietendo o senhor aí. Positivo. Pô, o Chinora, eu esqueci do Chinora, velho. Desculpa, Chinora. Ele tá na partida, hein? Não, ele caiu. Caiu. É na rua que corta no meio do Central Park, QSL. Positivo. O braço aqui tem velho. Opa, o que, o que, o que? Tão de 12, de 12, calibre 12. Positivo. Quantos pares aí? A polícia tá oprimindo. O que você tá oprimindo? Tem velho no meio, hein? Tem velho no meio. Nossa, tomei um tiro na cara. Positivo. Positivo. Opa. Terro bem um. Parece que ele está aqui embaixo. Parece que ele está aqui embaixo. Tomei um tiro, velho. Tomei um tiro, velho. Tomei um tiro, velho. Tomei um tiro, velho. Opa. Eu faço uma varredura aí pelo QTH. Tá new aí. Por enquanto tá new também. Ah, fez uma limpa já Fez QAP 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 Será que eu estou retomando o patrulhamento aí? QAP e QRV Zoroastrame vai retomar e já estou com um tiro disparado Vem Steve, vem Steve Dá para os caras não te prensarem nesse trânsito Vixe, eu aceito a ocorrência e não foi A ocorrência de cara de faca agora Deixa quieta Uma pessoa ferida aí, guardando QTH QTH na mão aí, QSL? QSL Próxima ponte que dá sentido primeiro assim aí QRQ 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 QRQ